Olha só quem tá aqui, eu sabia que você viria. Falei, olha, o Flávio tem que chegar lá, porque nós temos que falar sobre as fotos de hoje, as fotos de hoje. Claro. E você aí de casa pode continuar enviando pra gente os desejos pra Renata Demorou. Aliás, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. O que ela tem feito nesses dias de férias, hein? Você conseguiu descobrir alguma coisa? Ou? Mas é claro, nosso departamento investigativo... Aquele dia de espionagem que a gente tem? Claro. Que é ligado ao VAR, né? Não, é praticamente a mesma coisa. Ah, a mesma coisa. Não é? Primeiro bom dia pra você de casa. O Hernandes, a Demorou, ela tem que ser dedicado aos esportes. Olha. É isso mesmo. E você conseguiu flagrar alguma coisa assim? Opa, você vai ver. Eu acho que ela tá animada por causa das Olimpíadas, né? Que começam nessa semana, né? Então ela tá toda fitness, correndo pelas estradas bucólicas que ficam no entorno ali de Socimbra. É, exatamente. Olha só. Talvez até naquelas cidades mais internacionais ali da... Dallas, é. Ela passa por aí, viu, gente? Se vocês encontrarem, não é a Mula Sem Cabeça, não. É a Demorou. É a Demorou. Aparecida, o seu Aparecido, ela tá tranquila. Eu acho que essa foto, inclusive, mostra por que a Demorou gosta de aparecer. Porque o pai dela chama Aparecido e a mãe Aparecida. Aparecida ela também. Ela é o Cidinha. É o Cidinha. Aparecidinha. Aparecidinha. Então a gente encontrou essa foto aí, ó, nos arquivos da Renata Demorou. Ela não sabe, viu? Tá. Ela não sabe. Você conseguiu isso de uma forma irregular, diria assim. É, eu gostaria de dizer sigilosa. Sigilosa. Ela não tava sabendo, é. Tá, tá. A segunda foto é muito curiosa, porque tem gente que fala, mas será que Socimbra existe mesmo? Será que não é fantasia da cabeça da Demorou? Será que não é invenção do Bem na Hora? Não. Existe. Olha aqui, ó lá, esta é a placa. A placa perímetro urbano, Socimbra e tal. É, identifica que realmente Socimbra existe. Existe Socimbra. Inclusive você pode ver que aqui no chão, no chão, a parte do chão aqui da foto, tá toda remexida, né? Porque aqui era onde ficava a estátua. A estátua que foi removida. Removida. Por não ter, como eu diria... Não tinha muita utilidade, né? Juntava pombo. E aí o pombo... E mais nada. Ninguém tirou. Você sabe o que pombo faz em estátua, né? Ninguém tirou uma foto nessa estátua. Ninguém tirou. E aí preferiram tirar e colocar uma placa que eu acho que é muito mais útil. Ah, ficou mais útil. Ah, demorou, né? Vamos falar a verdade. Verdade. Agora, a terceira é a mais polêmica. Não mostra ainda, porque a Demorou... Olha isso, Hernando. Vê se você não vai concordar comigo. A Demorou põe foto de um monte de parentes, de amigos, uma galera lá de Socimbra. Aí a gente pensa assim... Nossa, a Demorou não deve poder andar com o Socimbra. Ela é uma celebridade com o Socimbra. Pela aglomeração que pode causar. Então, agora, já que você falou a palavra certa. Olha só a aglomeração, denúncia, que a Demorou provocou na Praça de Socimbra. Olha só, olha como ela é conhecida lá, ó. Mas muito conhecida mesmo. Olha, gente, impressionante. Você encontra uma alma na rua. Quer dizer, a Demorou, ela nunca está sozinha, né? Nunca. Olha a multidão. Olha lá, dos jardins verdes floridos de Socimbra. Esses são os seguidores da Demorou. Os seguidores da Demorou. É, a Demorou só a vida não está fácil, não, hein? Muita, muita aglomeração, né? Ela nem usando máscara está aí, nem precisa. Não precisa, ela está sozinha, faz a saúde de todo mundo. Só que deve ter sido teatro com o temporizador do celular, né? Então, olha aí, ó. É, está aí. Que coisa, gente. É isso que ela está fazendo nas férias. Ai, meu Deus, o senhor volta a Demorou, volta a Demorou. Foi bem, foi bem. Você flagrou, legal. Gostou? Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Conseguimos descobrir onde ela está, porque estava difícil. Não, é. A gente sabia que ela estava em Socimbra, mas a gente percebeu que ela estava fazendo isso, né? E essa aglomeração aí? Ela está aglomerando. Aglomerando. Que isso.